Olá, tudo bem? A partir de agora você acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet produzido por meio da colaboração entre emissoras e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Saiba quais as pesquisas científicas que vamos conhecer hoje. Pesquisadores avaliam a resposta imunológica da vacina Coronavac na população idosa. Estudantes da Universidade do Recôncavo da Bahia desenvolvem poste gerador autônomo para iluminação pública. E ainda, professores do Instituto Federal da Bahia mostram que aprender a tabela periódica pode ser divertido. Segundo dados do Ministério da Saúde, com mais de 400 mil mortes desde o início da pandemia, os idosos representam cerca de 70% dos óbitos provocados pela Covid-19 no Brasil. A alta mortalidade pela infecção nessa faixa etária reforça a prioridade dada a campanha de vacinação ao público acima de 60 anos, a fim de garantir a proteção individual e coletiva. No entanto, estudos sobre a efetividade da imunização na população idosa ainda são escassos. E por isso, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe avaliaram a resposta imunológica da Coronavac em 171 idosos e profissionais de instituições de longa permanência de Sergipe. Vamos ver o que eles descobriram? Desde o início da pandemia da Covid-19, o mundo se deparou com uma nova situação que não estava totalmente preparado para o enfrentamento da Covid-19. Visto isso, se identificou dentro dos estudos epidemiológicos que as populações mais vulneráveis eram principalmente as populações de idosos e que também aqueles pacientes que tinham alguma comorbidade. Essas pessoas tiveram mais avanço para casos de óbitos, mas também das complicações relacionadas com isso. Então, maior hospitalização, maior tempo na UTI. A partir do advento da vacina, criou-se uma esperança que toda a população, inclusive essa população, tivesse o tratamento mais apropriado para o enfrentamento da Covid-19. Só que sempre há uma preocupação quando você gera imunizantes para a população mais idosa. Existe um comportamento natural que é chamado de imunosenescência. Ou seja, quando você vai ficando mais velho, o seu sistema imune começa a ficar mais incompetente para a produção de anticorpos. O que é natural? Foi a partir da soroprevalência, que nós avaliamos no estado de Sergipe e no Epsergipe, que surgiu esse trabalho de avaliar a resposta imunológica após a vacinação com Coronavac em doses institucionalizadas. E como foi feita essa avaliação? A partir de uma triagem no boletim vacinal do estado de Sergipe, onde foram recrutadas as instituições de longa permanência que abrigam idosos, que já tivessem completado o esquema vacinal completo da Coronavac, que nesse caso são com duas doses. Então, o estudo foi identificar se a vacina era efetiva, a Coronavac, nesses indivíduos, e se a produção de anticorpos era compatível com a aplicação da vacina, quando comparado com indivíduos adultos. A resposta imunológica humoral é mediada por anticorpos, anticorpos neutralizantes e os anticorpos IgM e IgG, que nós comumente adquirimos após uma infecção. Nesse caso, foi após uma imunização contra a Covid-19. Nós vimos que, nos primeiros 30 dias, as mulheres apresentavam uma taxa de anticorpo menor que os homens. Porém, nos 90, os homens diminuíram e as mulheres aumentaram. Já a resposta imunológica celular é mediada por células, que são conhecidos como os linfócitos T, CD4 e CD8. O CD4 ajuda a conter essa infecção oportunista. E já o CD8 vai fazer com que essa célula infectada seja destruída. Nos resultados encontrados, o CD4 foi maior em mulheres idosas, quando comparado com os homens, e o CD8 foi menor. Então, significa dizer que essas mulheres podem apresentar uma imunidade prolongada em comparação com os homens. Isso pode ser explicado porque nós mulheres temos mais um hormônio chamado estrogênio, e os homens têm mais uma testosterona. E alguns estudos recentes relatam que, nós mulheres, o estrogênio, ele auxilia nesse aumento da produção de anticorpos. E já a testosterona contribui para a diminuição. Então, é por isso que os homens estão mais ligados à infecção do Covid-19 de forma grave, quando comparado com as mulheres. Cerca de 80, 85% das pessoas que estão evoluindo para os casos graves, atualmente, no Sistema Único de Saúde, no SUS, são pessoas que não estão vacinadas, ou estão com ciclo vacinal incompleto. Se essas pessoas tomassem a vacina e aquelas populações que ainda não tomaram a vacina busquem tomar, ela tem uma cobertura não só de produzir anticorpos, mas também de produzir uma defesa muito mais duradoura. A hipótese inicial era que os idosos, eles tivessem uma resposta imunológica inferior aos jovens. Porém, no trabalho foi visto que não, que essa resposta, ela foi igual. Porém, o acompanhamento foi pequeno. E por que a hipótese que levantamos não foi confirmada? Porque nós pensamos que esse tempo foi menor de acompanhamento, e o imunizante, ele vai responder de formas diferentes em diferentes populações. E isso pode estar relacionado à etnia, comorbidades, então pode ter interferido. Então, fica de sugestão para os próximos estudos, que avaliem um tempo maior e que vejam variáveis diferentes. Então, o estudo, ele é vanguardista no Brasil e também em Sergipe, cria esperança e traz dados científicos irrefutáveis de que a vacina funciona e ela é muito importante para a proteção de todas as pessoas. A seguir, uma solução eficaz e de baixo custo para a escassez na iluminação pública. Univerciência volta já já. Estudantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ligados ao Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, Sociedade de Potência e Energia, anunciaram o desenvolvimento de um poste gerador autônomo de energia. Uma solução eficaz e de baixo custo para a iluminação pública da região. A solução tem dado tão certo que será instalada também na própria universidade. Apesar da iluminação pública fazer parte do cotidiano dos brasileiros, desde o surgimento das cidades, ainda há muitos problemas para garantir a oferta desse serviço. Foi a partir dessa análise que os estudantes do ramo I3E, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, desenvolveram um poste gerador de energia autônomo, com o objetivo de levar iluminação para essas regiões. O projeto Ecoluis foi uma idealização de um anterior orientador do capítulo, que é o professor Marcos Túlius. O professor Marcos Túlius trouxe essa ideia de Campina Grande, da Universidade Federal de Campina Grande, e ele tentou implantar e colocou essa ideia nos estudantes. Os estudantes compraram a ideia, e, a partir disso, começaram a implementar ou idealizar esse protótipo do Ecoluis na UFRB. A gente conseguiu implementar um dos primeiros protótipos no campus da UFRB em Cruz das Alves. A ideia desse poste é justamente poder levar energia artificial para as regiões carentes do Recôncavo. E esse projeto está incubado dentro de um dos capítulos do ramo, que é o capítulo de potência e energia, o PES. Esse capítulo, assim como o ramo, ele é uma entidade ou uma organização internacional, que está em várias universidades, e que ele é um meio para poder fazer divulgação, tanto de pesquisa, inovação tecnológica, ajuda social também. Para a estrutura do poste, a gente não tem um doador específico, um fornecedor específico, porque a estrutura é feita de PVC, então geralmente ou é doação dos patrocinadores, ou então a gente faz a realização de compras, devido ao dinheiro arrecadado com cursos, minicursos, e também a parte de doações a gente consegue com a garrafa PET, que é uma estrutura importante para colocar no poste, que é onde vai ficar localizado os LEDs. Também a gente tem a madeira, que foi fornecida pela UFRB, que vai servir do apoio para o poste. O processo do poste demora mais ou menos uma semana, porque a gente divide ele em etapas, tem a etapa de estrutura do poste, de construir a estrutura de PVC, também temos a etapa da estrutura do circuito elétrico, e também tem a instalação, que é o que demora mais. E em relação ao funcionamento do poste, ele tem uma placa solar, que essa placa solar funciona como se fosse um sensor de luminosidade. Então, quando a luminosidade está baixa na placa, isso gera uma potência baixa, que consequentemente vai gerar uma corrente baixa. Já quando essa luminosidade está alta, é gerada uma potência alta, então a corrente gerada é enviada para o no-break, fazendo o carregamento, que quando a luminosidade está baixa, ele vai alimentar a lâmpada. O papel que está trazendo aqui a universidade em colaboração com esses projetos é muito importante. E gostaria de ressaltar que justamente a implementação de mais dez protótipos vai ser graças ao investimento que a universidade está fazendo. E a gente apenas está esperando a volta das aulas presenciais para a gente retomar e poder implementar mais dez postes do Ecoluiz dentro do campus da UFRB. E mais lá na frente, poder isso replicar para as comunidades quilombolas, que certamente esse era o objetivo principal. Com a instalação de apenas um protótipo na área da universidade que não possui iluminação, o poste de baixo custo traz outras vantagens, além de ampliar o atendimento a populações que estavam sem iluminação pública e aumentar a segurança nesses locais. Com a massificação do uso das energias renováveis, e justamente a conjuntura atual que a gente está passando agora, que se trata de déficit de energia, o uso de energia renovável justamente traz essa vantagem de você poder ter noção de como utilizar essa energia, principalmente focando neste projeto, como utilizar a energia fotovoltaica para poder gerar a sua própria energia. Uma das nossas influências para esse projeto, juntamente com o baixo custo, e levar a energia de maneira mais barata para as pessoas, também é sempre pensando na segurança, onde a gente vai conseguir iluminar um local, onde pode até ficar mais seguro e também implementar algo que seja mais barato e eficiente para a comunidade. Aprender a tabela periódica sempre foi um drama para os estudantes do ensino médio. Então, que tal uma alternativa de aprendizado mais divertida? Professores do Instituto Federal da Bahia Campos de Vitória da Conquista desenvolveram um jogo online que transformou esse aprendizado em uma verdadeira brincadeira. A pesquisa sobre o software Big Bang surgiu dentro do grupo de software educacional, que é um grupo concebido inicialmente por mim e pelo professor Paulo, que visa justamente o desenvolvimento de softwares educacionais para o ensino de química. Depois esse grupo foi aumentando e hoje em dia ele tem outros softwares educacionais também voltados para outras áreas do conhecimento. A ideia do Big Bang, na verdade, ela surge dentro de um outro projeto, que era o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, onde um estudante do PIBID, Priscila Carvalho, desenvolveu um jogo de tabuleiro, um jogo físico, um jogo de tabuleiro e cartas, chamado jogo da tabela periódica. E aí, como a gente já tinha um trabalho junto com o pessoal do sistema de formação, os alunos do sistema de formação e o professor Pablo, e a gente já tinha outros jogos desenvolvidos, a gente pensou na possibilidade de transformar esse jogo, que era um jogo físico, em um jogo online, que qualquer estudante, qualquer professor poderia utilizar, desde que tivesse um dispositivo ligado à internet, um celular, um tablet ou um computador. Aqui está a tela principal, inicial do jogo, o Big Bang. Se a gente for observar aqui, a gente tem um tutorial sobre o jogo, aqui os créditos de quem desenvolveu e aqui um ranking geral. Ao iniciar, a gente seleciona o nível que a gente vai jogar, iniciante aqui. Vou colocar o nome. Andréa, selecionar um avatarzinho desse. Jogar. Ao jogar, a gente seleciona as dicas e essa é a primeira dica. Gás menos denso que o ar utilizado em dirigíveis e no enchimento de balões. Qual é? É o hélio. Então, coincidentemente, está aqui o hélio e o hélio acertou. Para a gente verificar o posicionamento e aí, como ele acertou aqui na primeira dica, eu tenho aqui cinco pontos. Se eu clicar para ver a outra dica, ele vai informar que eu preciso posicionar esse elemento na tabela periódica. E aí, eu tenho a distribuição eletrônica aqui, um S2, e eu consigo enxergar um S2. Eu posso consultar também a distribuição eletrônica pelo diagrama de Pauling e verificar que esse gás fica posicionado aqui em cima. Como ele acertou o posicionamento também desse elemento, ele ganha mais cinco pontos. E por aí vai. Isso é bem interessante porque a gente percebe que os softwares educativos, quando são desenvolvidos, eles ficam muito centrados em um local que poucas pessoas conhecem. Então, o nosso grupo de pesquisa conhece, os professores de química do IFBA gostam, usam. E esse projeto que a gente desenvolveu foi divulgar esses softwares educativos, que não foi só o Big Bang, outros também, nas escolas, para que os professores, principalmente, tenham conhecimento e que eles comecem a utilizar nas turmas. Então, a gente começou lá no CPM, com a professora Priscila, de química, a gente apresentou para ela, ela amou, e as turmas dela também gostou, e a ideia é que ela dissemine isso para as próximas turmas. E o nosso desafio foi, num projeto de extensão que a gente tem no IFBA, a gente já fez essa divulgação uma, duas vezes, em editais próprios para isso, a gente pegou alunos bolsistas, estudaram o software, como é que funciona, e sentaram com os professores, mostraram como é que funciona o jogo, e rodaram nas turmas junto com o professor, porque a gente sabe que tem professores que tem aquele receio com tecnologia, então, os alunos deram esse suporte no início, e a ideia é que eles fiquem mais confiantes para usar nas turmas seguintes, sabendo que não é um bicho de sete cabeças, que a tecnologia veio para ajudar, veio para dar suporte, veio para auxiliar o professor, como um material didático complementar em sala de aula. E aí a gente trouxe isso para uma plataforma online, para transformá-lo em um jogo eletrônico, que aí você quebra, na verdade, todas as fronteiras, porque você sai de um material que é físico, que depende da impressão, que sofre um desgaste ali com o tempo, que você tem que reimprimir, então você tem um gasto com isso, e você traz para uma plataforma online, onde o estudante pode estar jogando aqui, ou pode estar jogando em outra cidade, outro estado, e até o mesmo outro país, utilizando as tecnologias da informação e comunicação como aliada ao processo de ensino de química, o que é algo que tem sido cada vez mais buscado pelos pesquisadores, pelos professores, e agora com a pandemia a gente viu a necessidade de estar utilizando essas tecnologias como suporte para o ensino de um modo geral. É importante ressaltar aqui que o aluno não só vai jogar isso aqui, mas o professor pode estar explicando o assunto, o assunto em sala de aula, usando o software. Então ele vai falando da distribuição eletrônica, ele vai falando como é que pode usar o diagrama de polio para posicionar, e aí o aluno vê isso funcionando na prática. E aí ele vai, claro, chegar motivado a fazer isso em casa, a ver o nome dele no ranking, e ele vai se estimulando a aprender por si só. A ideia é essa, o professor ensinar e o aluno aprender por meio de uma ferramenta lúdica, interativa, dinâmica, por meio de um software educacional. E veja daqui a pouco uma casa que foi transformada em um verdadeiro laboratório a favor da natureza. É depois do intervalo, a gente volta já já. Já imaginou ficar livre daquelas contas caríssimas de água e luz e pagar somente as taxas mínimas? É o que acontece na casa de um casal de pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que reúne sustentabilidade e economia. Eles transformaram a própria moradia em um verdadeiro laboratório amigo da natureza. Essa casa, quando a gente pensou em construir, a gente pensou em uma casa que fosse, que tivesse benefício, bem-estar para a família, mas também que tivesse um certo ganho para a gente. E a gente pensou em uma casa, dentro da concepção de uma edificação ecológica. A gente tem uma vantagem aqui, porque a gente tem um terreno bastante avantajado para uma área urbana. Então, isso não é como um padrão de toda a área urbana. A gente tem uma área de mil metros quadrados e nessa área a gente tem grande parte de frutífera e todas as frutíferas são irrigadas para o gotejamento de uma água que a gente faz captação de água da chuva. E outra parte das frutíferas também é irrigada pela fossa, pelo tratamento das águas servidas, que usam os afluentes líquidos, que a gente faz no serviço de tratamento e utiliza para irrigação, para infiltração, diretamente nas aídas das plantas. Toda a água da nossa casa, seja água do chuveiro, água da pia, água da descarga, então toda a nossa água servida, ela passa por um sistema de tratamento, onde a gente utiliza o sistema, que tem uma caixa de gordura, inicialmente, depois passa por um sistema de fossa séptica. Depois da fossa séptica, falta um sistema biológico, tratamento biológico, várias divisões com rochas. E, finalmente, tem uma saída, onde a gente tem uma opção de colocar, a cada um mês ou dois meses, a gente coloca uma pedra de cloro, pedra cloradora, que é uma caixa cloradora. Então, dentro do final, essa água vai para uma tubulação no subsolo, no solo onde tem as plantas, que é uma tubulação furada, onde irriga essas plantas por infiltração. Minha esposa, na época, quando projetou, ela usou como escritério a posição geográfica em relação ao sol e em relação aos ventos, que é um escritério importante dentro do projeto arquitetônico. Então, a nossa casa tem bastante janela, bastante entrada de luz, bastante ponto de ventilação. Então, no dia, por exemplo, de lua, dentro de casa, a gente não precisa ligar a lâmpada, porque a luz da lua penetra dentro de casa. Durante o dia, a gente não liga a luz em ambiente nenhum. Todos os cômbitos foram projetados com um sistema de tamanho de janela bem avantajado, que possibilita boa iluminação natural, além de uma boa ventilação. Para você ter uma ideia, a cozinha, por exemplo, foi projetada na saída do vento. Era como se fosse fazer uma experimentação com nós mesmos, nós sendo os usuários dessa casa. Aí, os prós e contras, falar com mais propriedade, uma vez que você está inserido dentro desse sistema de utilização consciente de água, energia e agora, mais recentemente, a geração de energia solar também. Todos os mecanismos são importantes, né? O que tem um impacto bastante imediato, que é viável, é possível de colocar em várias residências, eu diria que é a energia solar. Porque nem todas as casas, tem um quintal grande, muitas vezes o quintal da casa é muito reduzido. Então, você não vai ter plantas, não vai ter o que irrigar. Pode até ter um sistema de captação de água de chuva para lavar o pátio, o passeio, para reutilizar na própria descarga. Pode ter outros benefícios, mas aí tem que construir, muitas vezes, um tanque subterrâneo, tem que ter um custo até um pouco maior. Mas a energia é bastante significante, porque o custo de energia está bastante alto. E sempre sobe, né? Especialmente nessa época de seca, as taxas aumentam, né? E a tendência, do jeito que está o Brasil, com o sistema deficitário, do sistema de produção de energia, né? Então, é bastante significativo. Tem empresas que gastam 20 mil reais de energia por mês, o supermercado, uma loja de grande atacado, né? Então, ela entra como lucro. Ela deixou de ser um gasto diário que é obrigado a pagar e passa a ser um lucro porque deixou de gastar. E a mesma coisa é uma residência. Mesmo uma família de baixa renda, né? Se tivesse incentivo do governo em financiamento desse sistema, se conseguir reduzir a energia para custo de taxa mínima, né? De 25, 26 reais por mês, isso dá um impacto bastante significativo, mesmo para pessoas de baixa renda, porque isso dá um retorno econômico para a própria família, né? Dá um pouco mais de trabalho. Então, é coisas que na dinâmica do corre-corre do dia a dia, você tem que estar mais atento a uma manutenção de um vaso sanitário de uma descarga, porque você está reutilizando aquela água da máquina de lavar. Então, vem com feltro, entope. Então, você tem um trabalho, assim, umas duas ou três vezes no ano, de estar limpando aquele filtro. Então, é na correria, no dia a dia, é uma coisa que deu um pouquinho, um pouquinho mais de trabalho. Mas, em compensação, o lado melhor de todos é o bolso. O bolso é, incrivelmente, não ter conta de água, não ter conta de energia elétrica, pagar o consumo mínimo de tudo, ter uma área, numa região geográfica, extremamente seca, você ter plantas frutíferas, irrigadas com o próprio esgoto que você gerou. Então, isso é um benefício diário em troca de uma manutenção que ocorre, assim, umas três vezes no ano. A gente não tem chuveira elétrica, a gente tem um sistema de placa de aquecimento, que é um pouquinho diferente de placa de produção de energia. A placa de produção de energia é chamada de placas fotovoltaicas, que tem um sistema de células que transforma a energia do sol, a energia alternada, e a energia, através de um vençor, energia contínua. No caso de aquecimento, a gente tem outro tipo de placa que aquece a água, e essa água é armazenada dentro de um tanque chamado de boiler. Esse boiler é como se fosse uma grande garrafa térmica, é armazenado nesse bolho, e a gente consegue usar essa água durante bastante tempo, mesmo que se for um tempo de nebulosidade, onde não tem sol. Então, a gente consegue, dependendo do tamanho do bolho e do consumo da água, a gente consegue ficar três, quatro, cinco dias utilizando aquela água que foi armazenada. A parte da energia fotovoltaica, ela é monitorada, o sistema todo é conectado na rede, na internet. Então, em qualquer lugar do Brasil, pelo celular ou pelo computador, eu consigo acessar a minha usina. Então, a gente sabe o que está sendo produzido naquele momento, naquele dia, o que é produzido diário, com dados projetados para 15, 15 minutos, está alimentando o sistema. Então, a gente tem dados armazenados diários, mensais e anual. E junto com esses dados, aqui especificamente na nossa casa, a gente tem uma usina, usina não, uma estação meteorológica, automática, onde mede todos os dados de uma estação. O mais importante, no caso, para a usina fotovoltaica, é a luminosidade, cuidar de lumes, cuidar de potência de sol. E a gente vai ficando por aqui, mas voltamos na próxima semana com mais um Univerciência e outras pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste. E se você tem alguma sugestão, entre em contato pelo nosso e-mail univerciencia.esb.edu.br Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho